Tudo bom, pessoal? Vou contar pra vocês o que acabou de acontecer. Foi uma coisa diferente. Então eu quis compartilhar aqui com vocês. Eu quero que sirva também de lição aqui pra vocês. Parei agora, hoje é sábado. Parei agora há pouco. Vou até mostrar aqui pra vocês. Não vou mostrar os dados dele, mas tá aqui. Eu tava no departamento de polícia até agora. Cartão do policial. Parei pra abastecer meu carro. Aqui tiveram, por causa do furacão que teve aqui e tudo mais, diversos estabelecimentos tiveram problemas aí com luz e alguns postos de gasolina. Acabou a gasolina porque, infelizmente, as pessoas se desesperam mais do que deveriam e acabam fazendo besteira e quiseram abastecer até o foguete do Elon Musk. Mas, enfim... Aí eu parei pra abastecer meu carro e, na hora que eu pus o cartão e tirei, a máquina ficou processing por muito tempo. Eu falei, bom, essa máquina tá quebrada. Aí eu fui dentro da loja e falei, olha, a máquina tá quebrada. Tá aqui meu cartão. Reseta o que tá lá e põe aqui novamente, por favor, pra eu poder abastecer. Era um indiano que tava dentro da loja de conveniência, falando muito mal em inglês, até por sinal. E aí ele pegou e falou... Tá bom. Colocou. Fui lá. Voltei e falei, ó, a máquina ainda não tá funcionando. Ele falou, troca de máquina. Coloca na outra bomba. Eu, é, tá bom. Fui lá pra outra, pra outro pump. E coloquei de novo, engatei no meu carro. Não saía o combustível. Aí eu voltei pra dentro da loja e falei, ó, continua não saindo. Ele falou, ó, vai lá e testa de novo. Que agora eu liberei aqui. Falei, puta, mas que cara burro, né? Tá bom. Fui lá e tentei de novo. Não saía o combustível. Voltei de novo pra dentro da loja. Falei, olha, cara, terceira vez. Não tá funcionando. Você não quer ver se é o sistema? Ele falou, não, então eu vou estornar pra você. Já tava super grosso o cara, porque... Enfim, eu acho que muita gente devia estar reclamando ali. E aí eu falei, então tá bom, então estorna. Aí ele me deu esse papelzinho aqui, ó, de estorno. E, beleza. Segui. Entrei no carro e fui sair. Na hora que eu saí do carro, ele... Eu esqueci a mangueira conectada no carro. E aí ele arrancou a mangueira da bomba de combustível. Só que foi assim, na hora que eu ouvi o tom, eu falei, caramba, parei. Então eu não andei um metro depois da desconexão. E ali ele tem uma conexão mesmo. É uma conexão metálica que eu acho que é feita de segurança pra idiotas como eu. Que esquecem ali o pump conectado. E ele simplesmente desconecta, tá? Aí eu peguei aquilo ali, entrei dentro do posto com a mangueira na mão. E todo mundo que tava ali começou a olhar, achou estranho. Falou, o cara tá vindo com a mangueira aqui, né? Aí eu falei, ó, você me desculpa. Eu esqueci a mangueira conectada no carro. Foi sem querer. Me perdoa. Eu quero saber quanto é que é a brincadeira aqui pra eu acertar. E aí ele começou a gritar. E ele é o funcionário, né? Ele não era nem o dono do posto, né? É o funcionário. Começou a gritar. Eu falei, olha, você gritar não vai resolver nada. Tá? A situação é essa. Foi sem querer. Quebrou. Eu quero acertar. Como acerta isso? Não porque você é um idiota, porque você é isso e aquilo. Eu falei, cara, eu já entendi. Eu só quero acertar. E aí é que começa a malandragem. E aí eu deixo aqui a dica pra vocês. E pra também os donos de postos de combustíveis aqui. O indiano saiu da loja. E da loja de conveniência. Foi até meu carro. Na hora que ele olhou, ele ficou olhando pra mim. Olhou pro carro, olhou pra mim, olhou pro carro. Pegou e falou assim, ó. Você vai ter que pagar isso, você sabe? Eu falei, sim, eu sei. É por isso que eu tô lá dentro. Aí ele pegou e falou, não. Você vai ter que pagar isso aqui pra mim. Eu vou ver quanto é que é essa peça. Você já vai dar em dinheiro pra mim. Eu falei, não. Eu não vou pagar em dinheiro pra você. Eu vou pagar para o posto. Você me dá um orçamento de conserto. Me diz a conta do posto. E eu vou acertar isso aí com o posto. Aí ele pegou e falou, não. Você vai acertar isso comigo. Porque eu sou o responsável. Eu falei, não. Eu vou acertar isso com o dono do posto. Na conta do posto. Para conserto mediante um orçamento. Estou aqui pra fazer isso. Aí ele começou a gritar. Tirou foto de mim. Do meu carro. Da placa. Falei, cara, a vida é curta. Não passa a vontade. Manda bala. E aí eu fui direto pro police station. Por quê? Porque se um desgraçado picareta desse chega na polícia e conta uma história diferente da que aconteceu, é capaz da polícia ir na minha casa e falou, ó, você fugiu do posto, né? Você quebrou, causou um dano e fugiu do posto. E eu queria que a ideia fosse exatamente o contrário. Eu falei, não. Eu vou chegar na polícia. Eu vou falar, ó, estou querendo pagar mesmo. Fui eu que fiz. E errei. Desculpa. Não estava prestando atenção. Quero saber quanto é que é a conta. Quero pagar agora. E foi o que eu fiz. Cheguei na polícia. O próprio policial, na hora que eu estava contando a história, ele falou assim, é, mas isso é um caso civil, né? Vocês podiam ter resolvido ali. Eu falei, eu concordo com o senhor. O senhor tem toda a razão. Podia ter resolvido ali até o rapaz começar a gritar. Na hora que ele começou a gritar, eu tinha duas opções. Ou eu gritava junto com ele, escalava a situação, ou eu virava as costas e vinha para a polícia. Foi o que eu fiz. E é o que eu faria em qualquer situação. Gritar comigo é pedir para ficar falando sozinho. Eu vou virar as costas e vou para a polícia. E aí, o policial entrou, ligou para o posto, conversou com o rapaz lá que estava lá. E aí, o policial veio e pegou e falou assim, olha, esse aqui é o telefone do dono do posto. E aí, você pode entrar em contato com ele, falar direto com ele. Mas, conversando com o rapaz que estava lá, com o indiano, o policial não falou isso, mas conversando com o rapaz lá do CLAC, a escolha de vir para cá foi realmente a melhor escolha que você teve. Ou seja, ele deve ter percebido que o indiano estava completamente sem noção. Ele acha que ele está na Índia ainda, e ele esqueceu que ele está no Texas. Só que se ele pega um texano mais esquentado, falando o que ele falou, gritando o que ele gritou, ele ia tomar uma 45 no meio da cara. Ele ia aprender que aqui não é a Índia. E, enfim, aí o policial passou para mim o contato do proprietário. Eu imediatamente, na frente do policial, mandei uma mensagem para o proprietário, porque eu não quero que depois tenha qualquer tipo de... Ah, mas ele não quis fazer, ele não mandou mensagem. Não, está aqui, na frente do policial, mandei. E aí ele me deu esse cartão dele, com o número do badge dele, da inscrição, e o número do report que ele fez lá ali. E falou, olha, se ele tentar falar alguma coisa, dizendo que você tentou se evadir, ou alguma coisa não quis pagar, eu estou aqui para dizer que você veio aqui direto. Veio imediatamente para cá. Então está aqui meu contato, você pode vir, está aqui o número do report, qualquer coisa você fala. Para mim está muito claro que você tem boa intenção e que você quer acertar o prejuízo que você causou. E eu casei mesmo, foi burrice minha. Eu estava correndo, estava estressado, de ficar indo uma bomba para outra, um calor do caramba aqui, chovendo. Putz, eu estava cansado. Foi um erro meu mesmo, foi um erro meu. Em momento algum eu disse que não foi. E o policial falou, olha, qualquer coisa você vem aqui. Então fica aqui a minha dica para vocês, tá? Quando vocês perceberem que alguma situação está escalando, ou a coisa não está legal, não bate boca, não discute. Às vezes você discutir em situações assim, é só criar argumento contra você mesmo. Começou a perceber que não está sendo legal ou a pessoa está sendo espertona como ele. Esse cara ia pegar o dinheiro, ia botar no bolso dele e falar não vi quem foi, não sei o que aconteceu, não peguei a placa do cara, se a câmera pegou, pegou, se a câmera não pegou, problema do dono do posto, ele que assuma o prejuízo. Enfim, honestamente eu digo para vocês, é uma grande perda de tempo bater boca aqui, em qualquer lugar. É perder tempo e perder a razão. Melhor coisa, começou a ficar esquisito, vai na polícia, deixa a polícia resolver, tá bom? Vocês estão protegidos, a outra pessoa fica protegida também, vocês têm certeza de que vão resolver a questão aí da forma mais clara possível, sem ninguém depois poder entrar com processo para cobrar coisas e qualquer coisa, e vocês deixam tudo sempre certinho, certo? Fiquem com Deus, grande abraço, se isso já aconteceu com vocês, de saírem engatados na bomba de combustível, idiotice demais, você já deixou, deixa aqui, para eu não me sentir tão imbecil de ter esquecido a bomba conectada. Grande abraço, fiquem com Deus. Obrigado.